Música As cadeirinhas de refeição infantil vão ter o selo do Inmetro. A finalidade da certificação é dar mais segurança aos bebês, evitando acidentes, principalmente com quedas. A população foi convocada a dar sugestões por meio de uma consulta pública. Até o final de dezembro, as normas com os modelos mais seguros serão regulamentadas. E os fabricantes vão ter um prazo para se adequar às novas regras. A equipe da redação da NBR preparou uma reportagem sobre o assunto e mostra agora para você. Todos os dias, na hora do almoço, este é o lugar preferido de Ana Clara. Música A cadeirinha de alimentação, acolchoada e com bolinhas coloridas. Um modelo que a mãe, o Yara, acha seguro. Música Eu gostei do modelo por conta do cinto de segurança, por conta da mesinha que ela tem os botões para eu poder tirar e colocar. E foi bem tranquilo, assim. Tem uma proteção entre as pernas também para ela não escorregar, para não ter essa dificuldade. As travas também que a cadeira, quando me mostraram, me apresentaram a cadeira, as travas que ela tem também me deram uma segurança, não correr o risco de enquanto minha filha estiver sentada nela, ela desmontar ou nada disso. Então, todo o processo para montar a cadeirinha, tem os botõezinhos para eu apertar, que me dão essa segurança de que ela vai ficar mesmo segura na cadeira, não corre o risco de cair, nem escorregar, nem passar pelos buraquinhos que tem na cadeira. A menina usa cadeira para se alimentar desde que aprendeu a sentar. A mãe conta que na hora da compra foi muito criteriosa. Minha casa não tem muito espaço, então tinha que ser uma cadeira bem dobrável, que eu conseguisse colocar em qualquer lugar da casa sem ocupar muito espaço. No mercado, não existe um padrão de cadeira de alimentação para crianças. Algumas não têm cinto de segurança e não indica o quanto de peso podem suportar. Por isso, o Inmetro, o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, vai exigir dos fabricantes um certificado de segurança. Em 2009, foram avaliadas nove marcas do mercado e todas elas apresentaram algum tipo de problema, desde a estabilidade da cadeira com risco de queda, ferrugem na parte metálica e problemas com cinto de segurança. Para esta gerente de loja, muitos clientes desconhecem os principais requisitos que ofereçam segurança. Alguns vêm de cabeça feita que só querem uma cadeira igual a essa mais cara. O Inmetro elabora o regulamento do produto. O Iara já tem uma sugestão. A sugestão que eu daria para essa cadeira é que a parte da mesa fosse reta embaixo, não tivesse buracos com possibilidade. O pezinho é muito pequeno, então em qualquer buraquinho eles entram. Obrigado. 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 Obrigado.